Salve, salve família! Aquele pique, jovem alga na voz, trepistado RJ. Vamos que vamos! Através das batalhas, tá ligado? Comecei a frequentar as batalhas. E me interessei, comecei a batalhar, só que eu não me tornei um MC de batalha, porque logo vi que eu queria algo maior, tá ligado? Que eu queria cantar. Então, como eu já escrevia, já fazia letra, já fazia poesia, entendeu? Isso desde antes dos meus 13 anos de idade. Eu já logo fui pro estúdio, comecei a compor, comecei a produzir e fui ter... Se bem que no meio do caminho, eu acabei me distanciando um pouco da música, entendeu? Por ter outras coisas que acabou se tornando o mais importante do que a música naquele momento. E agora eu tô de volta na cena aí, tá ligado? Porra, minha primeira música, mano. Se eu não me engano... É uma música chamada Caos, tá ligado? Que um mano me levou no estúdio. Esse mano até tem uma loja de roupa hoje, nem canta mais. E porra, mano, quando eu entrei no estúdio pra cantar aquela letra... A primeira vez que eu botei aquele fone e eu soltei a voz no microfone, foi como se eu já tivesse cantado antes. Foi um bagulho muito natural pra mim. Dali em diante eu vi que dava pra me levar pra frente e dava pra fazer pra criar algo daquilo ali, entendeu? Eu expandi mais o meu campo de visão. Então, eu acredito que o trap vem tomando um espaço muito importante aí na cena, no Brasil todo. Mas eu acho que o que tava faltando eram os reais traps, tá ligado? Que, porra, eu acredito que é só aqui no Rio de Janeiro, como você citou aí o Menotê, viu? Tá ligado? Até porque a gente tem uma vivência, tá ligado? O trap, em si, a palavra trap significa armadilha, tá ligado? Então, nós aqui no Rio de Janeiro vivemos a armadilha, tá ligado? Porque nós cantamos o que nós vivemos. Então, eu acredito que esse é o real trap. Não que os outros caras não sejam traps, tá ligado? Mas são outros gêneros. Mas é isso. Então, eu acho que tá virando pra cá porque a gente é original, tem o nosso estilo. A gente, porra, vive uma parada aqui que talvez os outros caras não vivam ou cantam e não vivem, tá ligado? Então, eu acredito que é isso que tá chamando a atenção porque nós é original, nós é real e nós é único. É a vivência, né, mano? A vivência que a gente tem. Se bem que aqui no RJ tem outros caras que fazem trap e que cantam outro estilo, tá ligado? Mas, em si, eu, especificamente, eu tenho uma vivência de favela de crime, tá ligado? Sou cria de favela de comunidade. Sempre fui. Tenho minha história, tá ligado? Já passei vários bagulhos, porra, vários sofrimentos. Já joguei carro no estacionamento, entendeu? Porra, já vendi droga, já fiz vários bagulhos aí. Que, porra, até deu duvida. Então, é isso, mano. A gente canta a nossa vivência, tá ligado? A gente é o que nós é. E tamo aí nessa correria aí, tentando mostrar pra rapaziada o nosso estilo de vida aqui, tá ligado? A nossa maneira de fazer é o real track. Minha próxima música eu não tenho como contar, mas, porra, posso dizer que eu tenho muita música pronta. Ainda não lancei minha melhor música, tá ligado? Tô trabalhando, tô no corre. Até porque, porra, atualmente não vivo da música, então é foda, tá ligado? Pra fazer o bagulho. Então, tô nesse corre aí. E, porra, mano, garanto que, porra, vou surpreender muito ainda a cena, tá ligado? Principalmente quem gosta de trap. Trap em si, mano. Porra, a cena do trap, como ela vem expandindo, tá ligado? Cada vez mais artista, cada vez mais o público maior. Porra, eu vou tomar um espaço maneiro aí. A galera vai gostar muito do que eu venho apresentando. E eu tenho muita música pra lançar, mano. Aí, quer que eu responda essa? Por quê? Que você perguntou agora? Pode ser. Eu e o Menotei temos uma música junto, sim, tá ligado? A gente não vai lançar agora, porque a gente ainda acredita que não é o momento. Mas a gente tá produzindo uma faixa foda e posso garantir pra vocês que é hit. Não, não, tipo, eu sou um cara que eu não curto fazer muito feat, tá ligado? Eu tenho um feat com a rapaziada que trampa comigo, pá. E não pretendo lançar muito feat. Tô realmente focado na minha carreira, tá ligado? Trabalhando, fazendo vários clips. Tenho muita música pra soltar, então eu não pretendo fazer muito feat. Mas esse com o Menotei vai rolar. Pode aguardar. Pô, tem um mano fechadão comigo, mano. Os mano lá dá tempo, tá ligado? Ficando produzindo, editando meus clips, tá ligado? Jovem Black Santa que tá produzindo os beats. Pô, moleque brabo, brabo. Pra mim, o melhor beatmaker de trap do Brasil. Vocês vão ouvir muito falar aí. E pô, nós tá trabalhando muito, mano. Tá ligado? Pô, botando as sementes aí, o bagulho virar, mano. E com certeza a galera vai reconhecer, tá ligado? Porque, pô, não faz o bagulho do nosso jeito, mano. Nossa maneira, tá ligado? O lifestyle RJ, tá ligado? Nós é muito real no que a gente faz. Eu acredito que, pô, vocês vão ver muito, muito o nosso nome na cena aí ainda. Porra, daqui um ano, cinco anos, eu pretendo tá fazendo bastante show, tá ligado? Rodando o Brasil, de repente até fora do Brasil, tá ligado? Já pensa em CD, algum EP, alguma coisa? Pô, eu penso sim. Penso num álbum, mas acredito que não é o momento, entendeu? Acredito que eu tenho muito pra provar pra cena ainda, tá ligado? Tô chegando agora aí. Por mais que eu já tenha uma caminhada, mas a galera não conhece. Então, eu tenho muito pra mostrar ainda. Então, é isso aí. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Nike. Várias Glocks. Crime. Real Trapper RJ. Copiou? Nike. Stock. Obam. Ah, tá ligado. Bravo. Mano, eu te faço uma pergunta aí, mano. Não deu pra não reparar, tá ligado? Esse cabelão vermelho aí, esse estilo, tá ligado? E aí, me fala um pouco mais desse estilo aí, mano. Esse cabelo. Passa a visão. Por que você escolheu e optou por isso, tá ligado? Porra, eu vou te falar. Primeiro, porque eu gosto muito de vermelho, tá ligado? Porque eu gosto muito, porra. Também, porra. Queria, tipo, a vela de comando, né? Não tem jeito. Vermelhão, né? Então, porra. É uma cor que eu já me identifico e, porra, já tenho o cabelo vermelho há anos. Há cinco anos, mais ou menos, antes de eu começar a lançar meus bagulhos solo aí na pista, eu já tinha o cabelo vermelho, tá ligado? E é um bagulho que eu me identifico muito e não pretendo mudar. Então, é isso, rapaziada. Foi essa entrevista aí. Satisfação, meu mano, das pá. Tamo junto. Valeu pelo convite aí. É, porra. Peço que a galera aí continue acompanhando o meu trampo aí, através do meu canal, o Jovem Alga, tá ligado? Vou lançar, porra, vários clipes, tá ligado? Eu tenho muita música ainda pra lançar. E é isso, mano. Pô, peço que o geral me acompanhe aí, compartilha. Quem gosta do meu trabalho, quem não gosta também, foda-se, tá ligado? E é isso, Real Trap na RJ. Só aqui mesmo, copiou. Tudo com nó mesmo. Tamo junto, ferro.